Se inscreva no canal e ative as notificações. Deixa eu ver o que é bagunça. Obrigado. Por isso que eu falo que o cara não adianta muito na frente e desgrama o pé de sono. Por isso que eu falo que o cara não adianta muito na frente e desgrama o pé de sono. Por isso que eu falo que o cara não adianta muito na frente e desgrama o pé de sono. Obrigado. 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 Obrigado.